Olá galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. O vídeo de hoje é um vlog, eu estou vindo, olha, fazer exames de rotina aqui da gestação. Exame de terceiro trimestre, né? Então, eu vou passar a manhã inteira praticamente fazendo isso. Vou colher o exame de glicose, vou colher o exame de sangue, depois eu vou na minha obstetra, enfim, tem muitas coisas para mostrar para vocês no vlog de hoje. Então, acompanhem aí! Para começar o exame, eu vou fazer um testezinho para ver como é que está a glicose, tá? Sim. Tem uma picadinha no dedo, aí depois a gente faz na veia. Ok. Tem uma picadinha no dedo, tá? Ok. Aí, 9,37 e a última. Olha, primeiro eu tirei sangue aqui nessas sadinhas de paleta e a parte de repouso fica no outro andar. Aqui, que eu vou passar as próximas duas horas. Essas poltronas são confortáveis, ainda bem, né? Olha. Ela dita. Tem a televisãozinha, enfim. Vamos ficar aqui agora. Esses foram todos os exames que a minha obstetra passou para que eu fizesse agora nessa reta final da gestação para estar continuando o acompanhamento das taxas. E, gente, olha, várias picadinhas por aqui, mas vamos ficar de repouso agora duas horas esperando a próxima coleta de sangue para verificar a glicose. E, pasmem, olhem só como que tá a barriga toda torta, dura, em contração de treinamento. Eu tô tendo muita contração de treinamento agora nessa manhã. Meu Deus. Gente, já tem uma hora que eu tô meio líquido. Tô aqui aguardando. Tô com azia, tô com sono. Mas tô deitadinha, olha aqui. Estou sozinha na sala. Vou mostrar a sala. Um fato curioso é que também não pode beber muita água. Então, é meio copinho, de 30 em 30 minutos, se você sentir sede. Eu tomei meio copinho depois do líquido, porque é muito ruim. Na verdade, já foi pior, tá? Eu achei que o gosto melhorou, mas mesmo assim não é confortável. E me deu azia. Nossa Senhora. Mas é isso. Vou ficar aqui mais uma horinha pra gente medir depois a glicose de novo. Resolvi levantar, porque a azia tava muito forte. E eu trouxe aqui, olha, minha maquiagem. Eu vou aproveitar pra passar. Porque depois eu tenho consulta de pré-natal e mais um monte de coisa pra fazer. Pronto, gente. Viram como cinco minutinhos de maquiagem já muda, né? A cara da pessoa. Não é uma coisa que eu goste, mas eu preciso. Então, eu passo. Gente, saí do exame agora. Tá churiscando. Na correria eu nem trouxe. Sombrinha. Enfim, vai dar 10 horas. Eu vou procurar um lugar pra tomar café. Que eu ainda estou em jejum com fome. E 11 horas, 11 e pouquinho, é minha consulta. Com a doutora Letícia, né? A ginecologista obstetra. A pessoa acaba de sair do exame de glicose alterada. E olha o café da manhã dela, que é pra quebrar o jejum. Agora eu acabei de chegar no lugar onde eu faço o acompanhamento de pré-natal. Tenho a consulta 11h30. E vamos ver o andamento das coisas. Olá! Olá! Gente, estou aqui no consultório com a doutora Letícia. E hoje a gente está na consulta. E esses dias eu estava falando com vocês sobre contrações de treinamento. E gerou muitas dúvidas, porque uma pessoa falou que não podia ficar passando a mão na barriga, porque poderia induzir o parto. E eu fiquei de responder, mas nada melhor do que a doutora Letícia pra contar pra vocês se isso é verdade ou é mito. Então, gente, passar a mão durante a contração de treinamento é mito. Quem dera se fosse fácil botar vocês no trabalho de parto assim. Mas sempre a gente diferencia contrações da seguinte forma. As contrações de treinamento são aquelas contrações que não tem dor associada. A barriga fica dura diversas vezes durante o dia, não tem uma periodicidade, ou seja, não tem ritmo. Quando a gente começa a se preocupar, pensar em pródromos. O que são pródromos? São aquelas contrações que antecedem o trabalho de parto. Essas contrações também são sem ritmo, só que elas começam a ter dor. Quando a gente está nessa fase, se for prematuro, tem que avisar o médico ou ir na maternidade, porque ainda não está na hora de nascer e pode ser uma ameaça de trabalho de parto prematuro. Mas quando as contrações vêm com dor e a gente já passou de 37 semanas, pode ser a fase de pródromos, que, ou seja, o trabalho de parto pode estar perto. Mas essas contrações podem durar até uma semana. E muitas vezes elas, vem a contração, dói, passa, fica assim os dois, três dias, às vezes some. E nem sempre o trabalho de parto vai acontecer logo depois. Então, assim, contração com dor é o que chama atenção. Se for prematuro, tem que ir na maternidade ou avisar o obstetra. E se passou de 37 semanas, só aguardar o trabalho de parto. Porque as contrações de trabalho de parto, elas têm ritmo, elas vêm cronometradas no relógio. Começa de 10 em 10, depois passa de 5 em 5, depois de 3 em 3. Tudo que fugir desse padrão de contração, se tiver com dor, pode ser contração de pródromos, que é aquela fasezinha que antecede o trabalho de parto. Então é isso, viram que são três tipos de contrações diferentes, até chegar realmente a contração efetiva para o bebezinho nascer. Espero que tenha tirado as dúvidas de vocês. Gente, acabei de sair da consulta com a doutora Letícia. Engordei um quilo e pouco nessas duas semanas, que foi a minha última consulta. E os resultados dos exames só vão sair daqui a uns seis dias, que aí eu vou mandar por ela para o WhatsApp, que vai ser antes da nossa próxima consulta. Agora eu estou indo no posto, que eu tenho que tomar duas vacinas e tenho que deixar o material no laboratório. Eu tirei o dia praticamente para resolver essas coisas do pré-natal, que já estavam atrasadas. Eu estou fazendo tudo atrasado, para falar a verdade, né? Mas a rotina de mamãe de 3 é muito complicada. Eu vou lá no postinho agora. Já estou aqui no postinho para tomar a vacina. Essa aqui é a minha pasta, onde eu deixo todos os documentos, ultrassons, né? Esses foram os exames que eu fiz. Aí tem o meu cartão de gestante. Aqui, olha, o comprovante da vacina de Covid, né? Já tomei as duas. E agora é a vacina para gestante mesmo, que a médica já tinha me pedido. Vou tomar aqui agora, ó. D.T.P.A. e a Influenza. Bora lá. Gente, eu já saí do laboratório, que é ali, ó, aquela plaquinha DP vermelha. E agora eu vim na casa da minha fotógrafa para pegar as fotos do ensaio, as fotos impressas. Vou mostrar para vocês que coisa linda. Mas quem acompanha no Instagram já viu. Apaixonada por essas fotos, muito legal que quando a gente tem impresso, a gente pode montar um álbum também para ficar mais fácil de recordar e não ficar perdido pelo celular, né? Fica a dica aí para vocês também. Sempre imprimir as fotos. Então, foi isso, gente. A minha rotina de manhã agora com esses exames. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, ativa o sininho. E também acompanhe lá pelo Instagram. E até o próximo vídeo.